Como nós sabemos, a cada 12 dias, você vai abrir o Vaval e lá vai estar a mais nova coleção, pronta pra deixar sua conta bancária mais vazia que o coração da morena. E a cada nova coleção a gente se surpreende com algo, umas vezes pela beleza, outras por serem estranhas, e a maioria pelo preço absurdo que a Rito Gomes está cobrando por elas. E é exatamente disso que eu vim falar com vocês, afinal, hoje eu fui a fundo nas pesquisas para te mostrar quais são as coleções mais caras do Valorante. Então se você é liso assim como eu, se prepare para se surpreender a cada posição. E dito isso, vamos começar! Em sexto lugar nós temos essa que é recente de vídeo-opiniões, e eu particularmente amo essa coleção. Eu tô falando da coleção Prelúdio do Caos, que conta com armas com um visual um tanto quanto caótico. Não me diga! Essa coleção conta com uma belíssima short, tem uma Stinger também, além de caótica, a Prelúdio do Caos também é exótica. Uma Vandal que pra mim está no top 5 skins mais lindas dessa arma, também tem a Operator que é bonita, e pra finalizar tem um facão que me lembra aquela figurinha do Zap. E essas são todas as armas que estavam na coleção Prelúdio do Caos. Vale lembrar que a coleção contava com um total de 4 variações para cada arma, o suficiente para acabar com seus RPs mais rápido que a Neon correndo. E não podemos esquecer que essas armas têm uma animação de recarga que deixa ela ainda melhor. Mas o que não foi bom era o preço que essas belezinhas custavam, pois toda a coleção com cards mais chaveiro ficava por um total de 8.700 VPs, o que faria você gastar pelo menos 350 pila para ter VP o suficiente para comprar. Doído no bolso do assalariado, não? Na quinta posição nós temos a coleção do Thais, que é só puxar arma e ela gira igual o peão do baú. A coleção Sentinela da Luz foi e ainda é uma das queridinhas do cenário de Valorante, e mesmo com uma variedade enorme de skins nesse jogo, ela segue sendo uma que a maioria das pessoas gostam. E a coleção Sentinela da Luz chegou à loja do Vaval contando com uma xerife, uma Ares bem lindona, a Vandalzinha de Lei, a Operator bonitona e uma faca que é mais feia que eu sem cortar o cabelo. Mas a explicação para essa faca exótica é que essa skin foi baseada em uma referência, feita a um personagem do LoL, então já que foi uma referência, a gente vai perdoar, né? E como a maioria das armas de alto custo, a Sentinela da Luz também conta com 4 variações, e pra mim a preta e a melancia são as melhores, não tem jeito. Mas agora chegamos ao ponto crucial que é valores, quantos bonouros isso custa? Aliás, vamos ser outro presidente, então quantos LULUs isso custa? Bom, em VPs a coleção custou um total de 8.700, e em dinheiros você teria que desembolsar pelo menos 350 LULUs se você realmente quisesse comprar ela. Essa coleção tem todo o meu coração pra ela, e quem não gosta disso aqui é maluco. Estou falando da coleção Blasties, ou também a famosa Brinquedo. Essa belezinha com certeza é uma das armas mais criativas que tem dentro do game. E toda vez que eu tenho a oportunidade eu pego ela no chão, já que meu orçamento não me permite comprar essas coisas da Elite. Essa coleção conta com uma frenzy de cria, uma espectrizinha no jeito, uma Phantom que possui um Imbot instalado nela, um modinho pra você tiltar qualquer um no competitivo, e uma faca que meu amigo, meu amigo, muito feio filho. E pra ter essa belezinha é coisa simples, era só passar 8.700 VPs pra Rito Gomes que a coleção já era sua na hora. E eu acho que você já entendeu que desembolsaria pelo menos 350 pila pra comprar essa coleção. Só que eu não lembro se a coleção foi lançada antes ou depois do reajuste de VPs, então se foi antes, o valor seria consequentemente menor. Na segunda colocação, as armas mais sacanas que existem no Valorante. Aquelas que quando você carrega o agente diz pro dragão, ó o carro do leite. Essa coleção apesar de sacana é com certeza uma das mais vendidas na história do Valorinho. E mesmo que hoje as pessoas não usem tanto quanto antigamente, a maioria dos players que compram skin possuem uma dessa aposentada lá no inventário, pois um dia essa foi a skin mais linda e criativa do jogo. E a coleção contava com uma Frenzy, uma Judite Boladona, a Vandel que é bem famosa, a Operator que pra mim até hoje é uma das skins mais lindas que tem, e também a Facola que é idêntica a um pé de galinha. Bota no alto! E cara, essa coleção é simplesmente a inimiga do Liso, pois os Filhos do Burro com o Dragão vieram pra loja por um valor de 9.900 VPs, que no valor de VPs da época ficava por 300 reais, mas mesmo assim não deixa de ser caro o suficiente pra você desistir dessa compra. Essa eu nem vou falar o nome, eu só vou fazer o toquezinho e você já vai saber. Se liga aí ó, tururururu turururu 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 E segurando o título da coleção mais cara do servidor está ela, coleção Zed, a arma que faz o Vaval virar balada e seu FPS abaixar mais que a sua moral quando você pina um cara de costas. Essa collection chegou no Vaval e chamou a atenção de todo mundo, pois foi feita em parceria com o DJ Clayton Hashtag e a skin simplesmente toca música quando você inspecionar ela, meu amigo. Você tem noção que além de RGB, ela ainda toca musiquinha? Isso é o sonho de todo gamer na faixa dos 10 aos 150 anos. Mas é óbvio que uma skin linda, com 4 variações e que muda de cor durante a partida não sairia nada barato. Afinal, a gente já conhece a Rito Gomes, nós só não esperávamos que a lapada fosse tão grande. Pois pra comprar essa coleção do DJ, você tinha que pagar pelo menos um total de 10.700 VPs. 10.700 VPs, meu amigo. Que isso, cara? E a julgar pelo tanto de gente que tem essa skin, certamente o Valorant amou a parceria, pois deve ter rendido uns bons milhões na conta da empresa. Quem não gosta disso são os jogadores que ficam cada vez mais lisos, mas isso aí acontece, né? E nós poderíamos ter por aqui coleções como a Champions e a Arcane, já que é pouca arma pra muito dinheiro, mas a raridade delas fazem valer a pena o investimento feito. Mas antes de acabar, me diz aí, dessas coleções mais caras, qual que você gosta mais? Comenta aí! E se você quiser assistir um cara sem muita skin, sem muita skill, me segue lá na roxinha e venha acompanhar o meu trabalho. Faça o like.